E vamos lá, o Halider, com Y, Halider. Gostei, viu? Gostei. Gostei do seu nome, viu, Halider? Vamos ouvi-lo. Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Halider. Eu me chamo Halider, eu sou da cidade de Goiandira, Goiás. Tô com uma dúvida aqui, tio Chico. Hoje eu tô com a FAN 160 e uma moto para passear, eu tô com a Tenerê 250. E eu acho que aqui na minha cidade é a única. Olha que eu já procurei outras, a minha é 2014. Já tinha proposta de 15 a 16 mil, tio Chico. E quando eu vejo a Saara chegando a 36, eu fico assustado. Aqui na região é isso aí, tio Chico. 37, 38. Essa moto não vale isso, tio Chico. Agora é que eu já falei isso para muitas pessoas, já falei isso, mas ninguém acredita. Mas quando o senhor fala rincões do Brasil, eu entendo muito bem o que é isso. Quando a gente não tem bajagem aqui, aqui em Goiás não tem, aqui perto, em Caldas Novas eu acho que não tem, a gente só tem a Marra. E aí fica tudo distante, tio Chico. Faz sentido para algumas pessoas pegar a Saara ou o Honda. Sim. E acho que a Honda domina esse mercado, isso aí. Tio Chico, a minha dúvida é o seguinte, já que eu tenho uma Tenerê e uma FAN, uma FAN eu uso para trabalho. Eu não tenho um carro, tio Chico, eu tô ainda pensando em ter um carro, mas por enquanto eu não tenho não. A minha dúvida é o seguinte, tio Chico, eu tenho uma FAN para trabalhar e tenho a Tenerê. Mas eu queria uma moto mais potente, porque eu uso a Tenerê para viajar. Nos finais de semana, e Caldas Nova aqui pertinho, é uns cento e poucos quilômetros, cento e vinte. E Goiânia, trezentos e poucos quilômetros, então assim, a gente passeia bem. Eu queria trocar essa Tenerê minha numa CB500X. Eu espero a nova, tio Chico? Compro uma usada bem conservada ou continuo com a minha Tenerê? Tira a dúvida e fala, tio Chico. Até seria bom uma dúvida do seu vídeo. Até quando uma Tenerê faz sentido? Olha, boa pergunta, viu, Halida? Primeiro que eu quero dizer que o povo mais fofo do Brasil é o mineiro. Vocês sabem que eu sou bajulador dos mineiros, né? É o povo com a maior malha viária do Brasil. Primeiro que nós motociclistas, sempre que a gente quiser ir para algum lugar do Brasil, a gente vai passar por Minas. Mas o povo mais fofo do Brasil é o mineiro, tá? É, sem dúvida. Vai para Minas aí, você cabouquinho, cabouquinho que está me assistindo. Passe em Minas, num momento da sua vida, que você vai ver, você vai atestar que o povo mais fofo do Brasil é o povo mineiro. E lá também é o melhor lugar para você comer na sua vida. Você pode parar em qualquer lugar de Minas. Pode ter um restaurante. Você vai comer a melhor comida da sua vida. Então, é garantido. Eu tenho provas. Mas vamos lá, Halida. Pergunta boa, viu? Eu gosto assim. Essas perguntas difíceis. Primeira coisa. Quando é o momento de trocar a Tenerê? É quando você se sentir inseguro porque ela não tem freio ABS e ABS faz a diferença. Naquele tempo, lá atrás, que as motos não tinham ABS, motos de 250 cilindradas, não tinham ABS, a gente se contentava com a moto sem ABS. Entendi a Tenerê como uma moto muito boa. Cansei de indicar Tenerê aqui no canal. Hoje eu não recomendo mais exatamente porque ela não tem ABS. Ela não faz mais sentido no momento que eu prezo tanto segurança. Então, quando você não se sentir tão seguro assim, você diz, poxa, eu quero mais segurança, eu quero uma moto mais segura. E se a Tenerê, ela começa a quebrar muito, né? Tá dando muita dor de cabeça, tá quebrando demais, tá ficando mais na oficina do que em rodovia ou na cidade, ou rodando, operando, esse é o momento de trocar a moto. Mas se você não tem essa necessidade de ter um freio mais seguro e a moto ela tá ok, não é o momento de trocar. Fica com sua moto, a moto é excelente, ela não quebra. É uma moto bem construída, tem seus pontos negativos, mas no geral é uma moto excelente, é uma moto pra ficar, entendeu? E motos, elas devem ser, pras pessoas racionais, motos devem ser trocadas no momento que elas começam a colapsar e quebrar mais do que operar, ou no momento que você quiser trocar. Então, são esses dois momentos, né? E, obviamente, no momento também financeiro, de alguma situação financeira, e aí se vende a moto pra se dar prioridade a outras coisas. Não é o seu caso, você quer uma moto pra ter mais... Pelo que eu percebo, Halider, isso eu já respondi a pergunta do momento de trocar a Teneré, né? E aí você é que vai dizer qual é esse momento. Eu dei os cenários. Mas eu percebo que você quer mais potência, você quer mais confiabilidade, mais força, mais conforto, que a Teneré é uma boa moto, mas é o devagar e sempre. É a mesma coisa da Lander, né? Só que sem a segurança do freio ABS. Então, cara, a CB500X, eu recomendo. Quando, se você espera a nova NX500 ou troca pela CB500X, eu, particularmente, eu lhe digo, compre a CB500X. Mas eu vou ser muito sincero, eu não sei se a NX chegará esse ano. Eu não tenho informação nenhuma se ela vai chegar esse ano, se vai chegar no ano que vem. Mas o meu palpite, pelo que eu vejo no mercado, a experiência que eu tenho no mercado, é que a CB500X, a NX500, deverá chegar no final do ano que vem. Por quê? Porque a Honda, ela tem, por hábito, levar dois anos de diferença quando lança na Europa e vem pro Brasil. é a prática da Honda. Se eles vão mudar, eu não sei. Então, é uma aposta, é uma especulação minha, mas eu não tenho certeza nenhuma. Mas a minha sugestão pra você, e aí cabe a você decidir, é, pegue a CB500X ou fique com sua Teneré. Mas, quer uma CB500X? Pega uma usada até, a partir de 2020. Eu, particularmente, eu pegaria 2022, porque a 2022, ela já tem aí, a roda 19, ela já tá super bem acabada. Eu pegaria 2022, tá? Pegaria por aí. E aí você vai ter que juntar uma grana boa, vender a sua Teneré, e botar pelo menos aí, mais uns 20 mil reais pra pegar uma moto dessa. Aí você vai ter 50 cavalos, vai ter uma moto legal, mais segura, mais potente, vai dar mais conforto pra viagem, tá? Então eu recomendo, sim. Agora, se você pensa assim, não vou esperar. Então espera até o final do ano que vem. Fica com sua Teneré, aplica o dinheiro, quando você começar a, quando chegar lá no meio de 2025, você vende sua moto. Já esperando a chegada da NX500, que virá pro Brasil, tá? Só não sei quando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho